Após a grande polêmica causada pelo filme, os produtores de A Entrevista estão animados com a bilheteria que arrecadou cerca de um milhão de dólares. A estreia limitada aconteceu no feriado do dia 25 em menos de 10% dos cinemas onde originalmente seria exibido, mas conseguiu esgotar os ingressos em várias salas. A empresa Exhibitor Relations, especializada em arrecadação, disse que o resultado alcançado é sólido. Mais de 200 salas colocaram o longa em cartaz, contra as duas mil inicialmente previstas. A Sony não informou quanto o filme arrecadou na internet onde foi disponibilizado para a compra um dia antes da estreia oficial. A polêmica sobre a entrevista começou depois que hackers piratearam a base de dados da Sony Pictures no fim de novembro. Eles exigiram que os estúdios cancelassem a exibição da paródia sobre um complô fictício para matar o líder norte-coreano Kim Jong-un. Os serviços onlines do console PlayStation da Sony e do Xbox da Microsoft pararam de funcionar devido a um ataque reivindicado por hackers. Mas, por enquanto, não há informações que possam vincular a falha à estreia de A Entrevista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL